E vengança! Toma força com a garganta! E vengança! E vengança! E vengança! Toma força com a garganta! Opa, vem a mulher de criança! Opa, vem a mulher de criança! Opa, vem a mulher de criança! Pois a coisa se vê, eu vou te ensinar! E vengança! Toma força com a garganta! Opa, vem a mulher de criança! A garganta! E vengança! A rosa de graça até agora vai passar! Opa, vem a mulher de criança! E vengança! Opa, vem a mulher de criança! E vengança! E vengança! E vengança! E vengança! E vengança! E vengança! Opa, vem a mulher de criança! Opa, tem que ler de criança! Vamos festejar, vamos a primeira veridade de atalhar Alava tudo, atalhe bem Nossa cita dos mil e doze pra vocês Vem, não vem, não vem, não vem Nossa cita dos mil e doze pra vocês Vai! Pois é, eita! Pois é, pode mais perder que a cinco o André Pois é, eita! Pois é, eita! Pois é, eita! Oba! Oba! Roça de Prada! Oba! Oba! Roça de Prada! Me sentem mais Fora pela colina e liberte senão Faça uma olã, que eu posso dar suporo da chave de.. Rela, talvez, ga'! Fora pela colina e liberte senão Que oolar vai ser seu resurrection Fomando a Prof. Lá ou oi! Foi! Tcaante uma apelo ад측ável Ih, gente! Pцedo! Oiiii! airyCOM Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.